Para o Chaguinha Para o Chaguinha Zézinho Picolé É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas A vinha em Maguera Eu estou vendo a longe Além de doce ribeirão Toda iluminada Feito com o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não Cabe no meu coração Drodada como faz Na estrada Os pneus no chão O Berabinho Berlanda Já deixei pra trás Em Tobiara Entrando em Goiás Faz de que eu decolo Feito um avião Vocês cantam vai Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Para aí, Alisson Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos os eleitos Que eu busco agora Se me chamam com um desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito a xerode na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Bora, meu patrão Tamo junto e me churado Vai por aí Canal ao vivo e as cores Bora, Marcelo Henrique Aquele abraço Chamar a Marguinho Quem mantém vai começar agora, viu? Bora, velho Bora, velho Vai, Marguinho Bora, velho Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda Quero ver você dançar Valecendo, vai Valecendo Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga Até o dia raiar Chama Tô com foco Bota ela Tô com foco Meu parceiro Marcelo Henrique Tamo junto, maior Tamo junto Estou com foco Estou com foco Até o dia raiar A loira É uma banda, é? Eu falei forró, rapaz Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Parecendo, vai, parecendo Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama! Chama, chama elas que elas vêm Toco forró, bota elas pra fora Chama, chama elas que elas vêm Cachaça e rapariga até o dia raiar A loira, a morenia e a rua A morenia, a loira, a morenia e a rua A morenia, a loira, a morenia e a rua A loira, a morenia e a rua A morenia, a loira, a morenia e a rua A maisnia, a morenia e a rua A maisnia, a maisnia e a rua A maisnia e a rua, a então, a mais influência A maisnia e a rua, a maisnia e a rua Eba Sumba E ao te cair de cavalo é não te ver Eu morei na saudade do sul Respeito a cachaça que hoje eu vou beber Um forró lembrando de você Saudade da porra, mas meu coração Sem tu não tem radeiro não Como é que chama na boda? Sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro teu jaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu jaqueiro Volta, volta pro teu galê Volta, volta pro teu galê Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu jaqueiro Volta pro teu galê E ao que cair de cavalo eu não te vi O moreno sabe a descer Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da pura, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota? Bora, Chaguinho, bora! Ô, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu gare Eu disse, volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu gare Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu gare Eu disse, volta, volta pro teu vaqueiro Basta pro teu vaqueiro Bala, dos amigos a viver Ema Suma Bora balançar Quem manda valor Ema Suma Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor Bora Fabiano O coração não traz Tô sentindo você tão deixante Se arrombando demais Pra sair Cada dia tá mais E nem que antes Tô sentindo que não é pra mim Bora velho, vai Se resolveu trocar Lá vou por um instante Termina Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina Se resolveu Rapazela de cacete Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante E vai terminar Ao vivo Olha quem ama Dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor No colo Ai pressa Vai Tô sentindo você tão deixante Se arrombando demais Pra sair Cada dia Cada dia Tá mais E nem que antes Eu tô sentindo que não é pra mim Bora velho Se resolveu trocar Lá vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Olha Termina comigo antes Se resolveu trocar Lá vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Não vai terminar Mas vai doer Olha o senhor aí Tá vando tudo no parceiro Chaguinha Ô, rapariga Eu vou casar com você Pode dar o que der Vamos olhar Olha que perde suas contas Cancela os clientes A partir de hoje A partir de hoje Tu não soube mais Esse pau lhe der Dá tchau, mulher Dá tchau pra tuas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem Vai nada Você não vai mais Precisa dar o seu pix Pra ninguém Vai se miga Boa bariga Eu vou casar com você Desse cabaré Você não vai viver Ô, rapariga Eu vou casar com você Desse cabaré Você não vai viver Você não vai viver Chama na porta o vaqueiro Tchau Bora, velho É a pressão maior Bora, Samba Olha, pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje A partir de hoje Tu não soube mais Esse pau lhe der Já tchau, já tchau Já tchau pra tuas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem Você não vai mais Precisa dar seu pix Pra ninguém Quem sabe assim, vem O rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Aqui Você não Nem mais um minuto Viu Ô, rapariga Eu vou casar com você Desse cabaré Aqui Você não vai viver Bora, Ararune Região Chama na porta Eu falei forró Dois pra lá Dois pra cá Segura aí Ele gosta E Durava o do tú Agora o caminhãozinho Rapaziada Passa aí Aqui no Júlio Coral Vai, velho Vai É Mazumba É pinceira Segura aí Ah O meu coração Que tava passando Só de visita E o lance Eu ser passageiro Eu abri na vida Já iria ver Precisa é nada Pra mim Assim, ó Lavei a roupa de cama A minha filha do cheiro Tá empenhado em mim Já era na casa toda O coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Mas o material Que me fez A limpa Sujeira Não me babou Lavei a roupa de cama Mas a minha filha do cheiro Tá empenhado em mim Já era na casa toda O coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Mas o material Que me fez A limpa Sujeira Não me babou Vai, velho Vai, velho Vai, velho É um recorde Porró Bicando, amor Vai, velho Vai, velho Vai, velho Cachorro Abastece que ela desce Viu? Culha Troca na vozinha E você não amizou E você não amizou O meu coração Vim, Maria Tava passando Depois de sair Pode ver Tava passando E você não amizou Tava passando Vim, Maria Eu não amizou Lavei a roupa de cama Mas a minha filha do cheiro Tá empenhado em mim Que é Tem ainda Do coração esqueci Foi no supermercado Comprar o beijão O meu acabou Mas o material De me fez A limpa Lavei a roupa de cama Fazer ferido o cheiro Aempanhado em mim Era na casa toda No coração esqueci O meu silica mecai Pra ver jantar o meu acabou Mais uma clareada ele fez Lá em possegredo 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 Dia 4 de fevereiro Tudo a vá Tudo a vá Ô, nega Que mantelo vai ser lá, viu? Bom não, meu Dia 11, Zé do Bar Lá em dia 11, viu? Dia 18, o Jô Buxudo Lá em Lá Gatouro Rosão Chama na bota Chama Ô, vai o racha Bota lá embaixo pra aí, menino Ainda sinto o gosto Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai o teu cheiro É preguiúdo É preguiúdo Eu tentei Mas só sei te amar, te amar Porra de a sua Pedir pra esquecer Que legal a minha vida Sabendo Queria esquecer Esse amor vela da puta Que Morena, tu jogou Maldição nesse raqueiro Só penso no teu vejo Só penso no teu vejo Queria esquecer Esse amor vela da puta Que só me matraza Pato e pato Porém, nós tu jogou Maldição nesse raqueiro Só penso no teu vejo Olha o que zera e vai Olha o que zera Olha o que zera Olha o que zera Olha o que zera Olha a internet aí Como é que é o nome Bora Paulinho Ainda sinto o coxo Do seu vejo Minha vaqueira Eu tento Mas em mim não sai o teu cheiro É preguiúdo Eu tentei Tentei Me mudar Mas só sei te amar, te amar Covadir a sua Tentei pra esquecer Tira a cara Minha vida Sabendo que não dá Queria E só me maltrata Bato e pato Me machuca Morena, tu jogou Valeu, velho Tamo junto Liga o coração Pelo convite Pelo convite Pela presença Queria esquecer Essa novela da puta Que só me maltrata Olha rapaziada Massa nova Uh Só penso no teu beijo Só penso Vai É bom demais, cuja Chama-la Vai Suig Olha a pegada Vai Ela tá solteira Mas não tá caneta E voada Não vi Entendi No baile Joga o bumbum Coração de gelo Mas a rapa é que Carinhado Mas é indecente Não se apaixona Por um menino Vem Mas olha Sentadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até Bater palma E olha Sentadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até Bater palma Não se apaixona Não se apaixona Por um menino Olha na fita E olha Sentadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até Bater palma Para a rapa dela Olha sentadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até Bater palma Desce Nega Para a rapa dela Senta 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 Eu vou até Bater palma Para a rapa dela Olha sentadinha dela Muito gostosinha E eu vou até Bater palma Barra Rábila, cita, cita, cita Cita, 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 cita Vai! Boa dos amigos! É diferente Oi, foi, foi Mais uma Quando mais bora, mais sucesso ao vivo Simbora, Major Tem cabarelo ou não tem, amastado? E o teu espajão me aceita em tua cama É que eu não posso te ver, vou sair pra beber E meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vou embrazar no rolê E olha você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus toda a sua vida, eu vou curtir de cá E agora que eu tô solteiro, o Araruna vai dizer E eu disse que tem que aparecer essa noite Ui, vai, vai, tem que aparecer essa noite Ai, tss, 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 olha aqui tem que aparecer essa noite Vai ter, viu? E eu disse que tem que aparecer essa noite Essa noite, essa noite E eu disse que tem que aparecer essa noite Olha o swing, hein? Olha a pegada, vai Tem que aparecer essa noite Eu disse que tem que aparecer essa noite E eu disse que tem que aparecer essa noite Essa noite Essa noite Vai! Vem adiante o forrozeiro pra cá, Magel Chega, vai! Chama no swing Corta pra mim É o vaqueiro, hein? Balança, negão Bora, Fabiano, show! Tem Fabiano com força, gente, pra mim Olha o balançando a pegada dos meninos Daqui a pouquinho vamos fazer a Sereste a pedido O nome dele é Edson Forrozeiro Vai, Fabiano Fabiano, show! Chama! Vamos abraçar! Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia de amendo Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia de amendo O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, canal ao vivo e as cores Salão era o terreiro, poeira levantando O Zé o safoneiro Taca o dedo Zé, aqui o forró mudou Forró de cabra macho é forró Taca o dedo Zé, aqui o forró mudou Forró de cabra macho é forró em Araruna Taca o dedo Zé, aqui o forró mudou Forró de cabra macho é forró do interior Taca o dedo Zé Forró de cabra macho é forró em Araruna Vai Para meu amigo Gilson Turma de Cacimba Marquinhos Chama forró Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou fazer forró igual o dia de antigamente Vou fazer forró igual o dia de antigamente Olha aí Eu vou fazer forró totalmente diferente Igual o dia de antigamente Vou fazer forró totalmente diferente Aí eu digo assim ó O palco era uma mesa, salão era o terreiro Salão era o terreiro Poeira levantando, o Zé o safoneiro Taca o dedo Zé Aqui o forró mudou Forró de cabra macho é forró de Araruna Taca o dedo Zé Aqui o forró mudou Forró de cabra macho é forró do interior Taca o dedo Zé Aqui o forró mudou Forró de cabra macho é forró do interior Taca o dedo Zé Forró de cabra macho é forró em Araruna Os forrozeiros do swing ao privo A dos homens Joga no balacé na pegada, na pegada de forró Forró, aqui só presta, só amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró, aqui só presta, só amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Meu amigo tocador, aumento o frevia Quando essa festa dança de manhã é cochichado Meu amigo tocador Quando essa festa dança de manhã Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É o chute do sereno que a gente gama E as meninas chamam É chute pra comer batom É o chute do sereno que a gente gama E as meninas chamam É pra comer Pra comer batom É pra comer batom E as meninas tão chamando chute pra comer batom Canal, vivem as cores, tamo junto, chaguinha É pra comer batom Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É o chute do sereno que a gente gama É o chute do sereno Arrocha do mião É o chute do sereno que a gente gama Que a gente gama É, forró até umas horas Dia 27, nós estamos lá em Logradouro Dia 28, vamos falar em Damião Balança, balança, balança pra lá e pra cá Lembrando que dia 4 de março, nós estamos lá em Dudas Bar, viu? Dia 11, Zé Dubá, em Logradouro Dia 18, João Buxudo, Bado João Buxudo, lá em Logradouro também Dia 25, nós estamos lá no... 25 de março, Bado Budu Sinto Conceição Ó, aqui só presta só amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Ó, aqui só presta só amanhecer o dia Senão não tem valor Meu amigo tocador, amendo o freviado Quando essa faixão se... Meu amigo tocador, amendo o freviado Quando essa faixão se de manhã é coxichado O chuchu no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É o chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam É chote pra comer batom É o chote do sereno E as meninas chamam É pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando Chote pra comer batom As meninas tão chamando As meninas tão chamando